Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Nós estamos exibindo trechos de uma palestra que a Rede Progressista de Games, parceira do Drops de Jogos, gravou com o Sesc Avenida Paulista e nesse corte a gente fala um pouco sobre como a cultura pop pode ser utilizada para questões políticas, como ela aborda de uma maneira muito efetiva as questões políticas. Não esqueça sempre de você também se inscrever no canal, ativar o sininho, se você virar membro aqui do nosso canal você ganha um curso de produção de conteúdo que vai ficar permanentemente disponível para as pessoas que acompanham. Vamos ver o vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar, vamos lá. Nesse cenário. E os trabalhadores, como um todo, quem está na base, quem está no chão, quem está sendo prejudicado com os grandes lay-offs, quem está sendo prejudicado com os editais que está favorecendo uma roda ainda de amigos que têm acesso aos lugares de poder e que definem as regras, avaliam e aprovam. Então a gente sabe disso tudo. Então por isso que políticas públicas precisam chegar para as pessoas da base. E isso, as dificuldades que você vem sofrendo, é claro, é óbvio que a gente não vai ficar só falando de desgraças, porque a Perifacom é uma realidade, a Perifacom eu acho que tem uma transformação social absurda. As pessoas, elas têm, elas veem a Perifacom como uma grande oportunidade. Eu vejo até mesmo os meus alunos que são de Carapicuíba, que é uma cidade pobre aqui na região metropolitana de São Paulo, o quanto também eles de afeto, tem alguns que estão classificados, inclusive aí na Perifacom, estou muito feliz por isso, mas também até mesmo uma resistência deles de, muitas vezes, submeterem esses jogos, inclusive para um evento como o seu, porque eles acham que o lugar deles, de repente, não é aí. Porque não se vê nesse mercado, se vê ainda como estou, sou o primeiro diploma da minha família e de repente vou trabalhar com suporte de TI, com telemarketing. Eu falo, meu Deus, vocês têm que fazer a revolução, gente. Se vocês não trouxeram uma mulher... É a disputa do imaginário. Se você tem uma inserção de uma classe trabalhadora que trabalha com tecnologia, que é, gente, tudo bom, classe trabalhadora não é uma coisa que fica pairando sobre o ar. Ela tem gênero, ela tem raça, ela tem sexualidade. Então, se você tem uma classe trabalhadora preta, periférica, mulher, travesti, que está inserida na tecnologia, que vai se inserindo nesses postos de tecnologia, pô, é isso, você se olha, você se vê. Gente, é o que a Patrícia Rui Collins fala, Beatriz Nascimento, Bell Hooks, imagem de controle. Você cresce a sua infância inteira assistindo só pessoas brancas, você vai crescer embranquecido. Porque você... E complexado, porque... Eventualmente fascista. É, e complexado porque você vai... Por exemplo, qual o meu lugar enquanto mulher negra? Se você cresceu no mundo na década de 90. Ah, empregada doméstica, sou subalterna, é isso. Então, assim, a gente está falando... E aí que eu acho que a gente está... Que é disputa porque é imagem de controle. As pessoas se veem, elas vão reproduzir, entendeu? E aí eu acho que tem uma coisa muito louca, assim, que a gente está dentro desse universo nerd e gamer, que é a gente tem ótimas franquias que discutem, inclusive, questões políticas. E aí a sensação que às vezes eu tenho com as pessoas... É igual no episódio do Simpsons, né? Que o Bart fala... Ah, não sei o que está escrito, não. Eu só leio as imagens porque eu gosto das lutas. É basicamente isso. Eu sei que ele está falando isso para o Alan Moore. Tipo, é isso. Ou então aqueles caras que, sei lá, confundem, sei lá, a fascinação do personagem Darth Vader a tipo, não, o Império é a melhor coisa mesmo. Não entendeu nada de Star Wars. Você não entendeu nada de Star Wars, cara. E é difícil porque a gente tem aí uma franquia que discute, assim, para mim, esclarecidamente, assim, questões de fascismo. É Endor, né? Que foi uma das últimas que saiu. Nossa, é muito boa. Muito boa. Tipo assim, e aí, galera? Isso é pura política, mas, enfim. Falta interpretação de texto, né? Essa é a questão, acho, né? A gente está até convocando o pessoal também aí do chat que está nos assistindo. Por favor, mandem suas perguntas. Obviamente, vocês têm que participar aqui. O que eu queria te perguntar, Andresa, é a questão, assim, também, algumas histórias incríveis que devem ter acontecido nessas edições todas aí, né? A gente teve Perifacon retomando. A primeira foi no Capão, né? No Capão. Depois Brasilândia, depois Cidade Tira Dentes e agora Diadema. O que você tem de histórias incríveis que, tipo, o que te chamou a atenção? O que você não esperava? Conta aí para a gente também alguns cases. Não sei se história legal, tipo, acho que, por exemplo, ter participado e apoiado a Editora Mino com narrativas periféricas, que é um trampo tão bonito que a Genaína e o Pedro tocam, assim, com o apoio da Perifacon, que desenvolve. Eu acho que também tem isso, assim, que é uma coisa que eu até falei no outro convite que a Erika me fez. A gente fala de uma ausência de profissionais, então vamos formar esses profissionais. Então, acho que o Narrativas Periféricas é uma coisa muito bonita, porque a gente já formou mais ou menos 20 novos quadrinistas para o mercado. E, assim, formou de fato, sabe? É uma formação pesada, de quase um ano. Assim, o quadrinho que você vai publicar é consequência. Primeiro você vai, tipo, ter aula com a galera que ou está desenhando para fora, roteirizando para fora, ou é, tipo, nome muito forte do quadrinho nacional. Eu gosto, particularmente, dos espaços de games da Perifacon. Eu ouvi uma coisa muito louca, inclusive na palestra que você me convidou. O gamer Perifa, né? É. Uma pessoa que falou assim, ah, escrevi meu jogo para um evento muito grande, não foi aceito, mas na Perifacon foi aceita, fiquei muito feliz. Eu falei assim, cara, é isso, entendeu? Para mim é muito importante, assim. Só na Brasilândia que a gente não conseguiu fazer esse espaço. Porque as pessoas saem inspiradas, elas trocam, elas gostam de estar nesse espaço. Porque elas vão ter uma outra sensação com games que é do exercício do imaginário, gente. Eu sei que eu sou muito repetitiva nisso, mas é que eu olho muito com a minha história. Tipo, se eu tivesse, em algum momento, sido apresentada para o Perifacon, talvez eu já estaria trabalhando com isso há muito tempo. Porque eu sempre fui uma pessoa criativa, cara. Sempre fui uma pessoa criativa. Mas me faltou essa inspiração, me faltou esse espaço de formação. Então, eu acho que a Perifacon tem caminhado muito para esse lugar educacional, para além do evento. A gente tem o Perifacon nas escolas. A gente passou por um processo fruto de uma edital, que foi o da FUNAT. A residência nossa, a Perifacon apresenta o Funk Arte Resistência, que foi uma residência que a gente selecionou 10 artistas de quebrada para fazer seis encontros para refletir sobre a vivência do funk paulista e as artes plásticas, a partir do beco dos artistas da Perifacon. E a gente vai entregar uma puta de uma exposição. Uma puta de uma exposição agora. E é fruto de uma edital. E é fruto de uma edital, entendeu? E eu olho assim, eu falo assim, cara, tá vendo? Olha o que a gente faz. Olha o que a gente faz quando a gente acessa, quando a gente consegue acessar minimamente uma verba decente para conseguir remunerar os professores. A gente deu dinheiro para os residentes produzirem a obra. Eu falo assim, cara, faz diferença, entendeu? São processos interessantíssimos. O beco dos artistas também, vários ilustradores. A Nasura, por exemplo, cara, que é uma artista multidisciplinar, assim, foda, cara. Foda, assim. E ela estava de professora na residência. Ela tem um trabalho muito interessante, um estudo muito interessante sobre afrofuturismo. E, recentemente, ela entregou a identidade visual da WCL, que é o circuito de surf brasileiro, entendeu? Então, a gente está nessas conexões muito legais. Porque a gente também está nesse lugar de... Eu faço essa coisa da curadoria. Tipo, a marca chega, precisa de um ilustrador. Vamos dar uma oportunidade. Em que lugar, qual momento já se imaginou um ilustrador periférico ter a chance de trabalhar para uma marca grande? Porque a gente também... Eu acho interessante trazer um lugar que é... A gente não está rejeitando. Ai, é uma iniciativa privada. Mas a gente entende a importância das políticas públicas. E eu falo muito do meu lugar enquanto perifacou. É importante fazer a grana circular chegar. Porque, geralmente, quando eu sou ilustrador, né? É sempre as mesmas pessoas que são chamadas para fazer os... Sabe? Então, conseguir trabalhar esse lugar de tipo... Você é capaz de fazer, de trabalhar com isso. Você é capaz... Cara, tem um lugar assim que eu fico pensando que é importante trazer dentro desse debate que é a gente ainda está contando, convidando as pessoas a se sentar na mesa para daí depois contar para elas, tipo... Você conhece a Iniciativa Vingadores? Brincadeira. Você conhece games? Aham. A gente... Cara, é esse lugar ainda que a gente está, sabe? Que é quando a gente traz os alunos de Carapicuíba e outras experimentações que é... A gente está convidando as pessoas ainda a fazerem parte desse universo. Porque as pessoas acham que a experiência dela enquanto pessoa privilegiada é universal. Não. A gente está falando no Brasil que... Pô, a parte das pessoas não tem internet. Ano passado, a gente teve que rodar um carro do ovo para falar para as pessoas do evento. Entende? Aham. E, Andresa, emendando o que você está falando, a gente tem que explicar o que é game para o gestor público. E as pessoas que entendem o que é game, a impressão que dá é que elas vivem no fantástico mundo de Bob, né, cara? Porque os caras, eles não olham o que acontece na esquina da casa deles, não sabem a necessidade do próprio bairro deles, porque conseguem fazer uma viagem para Los Angeles, ele acha que ele é o pica das galáxias do mercado de games. E, assim, não se faz mais jornalismo, não se faz mais desenvolvimento de jogos conectado com o próprio Brasil. É tudo para exportação. Eu sou até muito recriminado por conta disso. Eu critico, assim, quando só entram... Eu entendo o seu ponto, assim, cara, se a Coca-Cola quiser pegar teus artistas no evento, eles têm mais a que patrocinar, entendeu? A minha questão é isso ser o único sistema, a única via. Tinha que ter o governo federal também financiando isso, tinha que ter o governo estadual financiando isso. Aí eu acho que é a hora que os games têm que beber muito nos quadrinhos nacionais. Exato! Porque não é um mercado, não é não é não. Mas existe um puta prazer... Mas o mercado aumenta se isso se retroalimenta. Essa que é a questão. Exatamente. Existe o prazer em fazer quadrinho nacional. Tem quadrinista que bate no peito e fala eu não quero trabalhar na Marvel e na DC. E é isso. É isso que eu sinto que falta na galera desenvolvedora de jogos. Assim, não precisa nem falar que não quer trabalhar na Marvel. Disfarça, pelo menos, cara. Porque é todo mundo tão... O cara começa a ficar barato, assim, pro mercado exterior. E é, na verdade, você quer falar de imperialismo, esquerda? Vamos falar. Esse é o verdadeiro imperialismo. É as pessoas se vendendo a preço de banana, sendo que, assim, não tem água encanada a duas quadras da casa dela, velho. E mão de obra barata, né? Mão de obra barata. Mão de obra barata. A Erika ficou até resistente aqui, porque... Eu falei, a gente vai sair daqui e vamos fazer a revolução, cara. Já era. Não, tá passando uma ambulância aqui também. Eu desliguei o som. Eu desliguei o som. Eu desliguei o som. Eu desliguei o som. Eu desliguei o som.